Então, não apareceu? Oh! Queres ver que não é agora? É agora, é fogo! Era no... Off-D-84, uau! Vamos estar contra o Eren, malta! Ok... Era o Ace então! É o proquerido Protect Tudo ok Era o Ace outra vez Ok, no principio, o damage é horrível! Ótimo! E baixou-me Se faz a sua defensa, vou trocar, vou! Primeiro, está feito! Pronto! For o Beatify! E é... Vai me fazer Psíquico! Portanto... Perfeito! Ok... Que me deu até... De até é bom! Ok... É... Icefang ou Bounce? Portanto... Bounce! É mais rápido! Um, dois, dois... Uuuui! Mas que raio de damage é este! Não vou matar pois não! Claro! Tem que focaçar! Eu para o Garados! Ah não! Ufa! Ufa! Oh meu Deus! Ok... Ai que medo! Fogo! 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 Ok... Está cremo! Está cremo! Deux! Está correndo muito a mal! Como é que eu não consegui dar um handshot? Como é que eu não consegui dar um handshot? Ok... Agora... É um bocado horrível! Porcaí do psíquico! Ok... Deve estar-me a dar... Posso trocar para a Diana... Este aqui está a fazer on? Não pode ser para este... Já não tenho que meter opções não! A cena é que eu não sei se eu uso psíquico! Posso trocar para este... Não... Não... Não ia... Não ia correr bem! Não posso trocar para o Izer! Esquece! Eu preciso dele para o Izer! Isto corre-me tão mal! Tudo corre-me tão mal! Será que morro? O Izer é o Izer é o Izer! Será que é quanto? Será que é quanto? Perder aqui a Izer era muito grave! Não posso trocar para aqui... Não posso! Tem que ser para aqui! E arriscar! Não posso trocar para lá! Não posso trocar para o Izer! Tchau! Não posso trocar para o Izer! Não! É uma vez que esse eu fiz cm... Será que morro? É um risco coisa grande, o risco tem que ser tomado depois. Gol, bate a tua vez, por favor fique na linha amarela. Uuuuh, troca perfeita, uuuuh, idê. The fuck? O que? 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 Está à espera. Isto é tão mau. Não sei como eu vou ganhar isto. Vai de Júpiter. Tem que ir à frente. Não pode ser. Tem que ser. Rock Slide. Não. Porquê ser powder man? Troque já? Tente um ou troque já? Tente um. Eu acho que vou perder o jogo. Aqui. Não me digam isto man. Eu vou perder. E ainda não vai aguentar man. Oh meu Deus. Sério? O que é que eu faço? Perco o Garados? Perco a Helena? Perco a Helena? É que nem foi um promotor que... E... Uhhhhhh. Não, era o Charmeleon, oh meu Deus. Não tem outra opção, ou será que do Jaco até os... Haha, perdi, perdi malta, talvez já consiga ganhar isto. Vou perder contra este gajo, como é que é possível? Impressinante, mano. Impressinante, mano. E tinha um Lumberry, puto que sorte. Claro que não o matava. Claro. Porque? O que? Eu vou perder, eu vou perder agora. Fogo, viu lá? Man, meriste ver a moto. E agora? E agora? O que é que eu faço com isto? O que é que eu faço com isto, my friend? Eu vou perder aqui, vou, vou. O que é que eu faço com isto? O que é que eu faço com isto? É mais rápido que eu, man. É mais rápido que eu, man. Fantástico. Bem, perdi malta. Não. Como é que é possível ter perdido? Contra o Eren. Dorme mais um bocadinho que é bom. Não. Não. O que é que estão a fazer dormir ainda, mano? Não. Não. Perdi. Oh, meu Deus. GG. Perdi aqui, mano. Como é que é possível? Não. 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 É o que dá estar com sono, malta. Não, quer dizer, não sei. Eu simplesmente... Devia ter jogado muito melhor, devia. Não. Bem, malta. Vem chegar por aqui. E... Ter o dia número 5. Acabou. Aqui. Muito obrigado e até a próxima.